E aí galera, aqui é o Marcos E bom, esse aqui não é o 3 horas no Boss Sponge Quer dizer, 3 horas no City Cascudo Então não é verdadeiro Ah, fake news Então vamos lá, ah, fake Tá na boca Não, é que isso é uma fangame, igualzinho no jogo Quem não sabe, o jogo é que tem o Zé do Picadinho E que é uma tal, se eu sei o que é Então vamos jogar aqui Bora caralho, você quer ver essa porra, velho Bora, cumpade Boss Sponge, doidão, vamos ver Pega o dinheiro da oficina Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega a bolsa, beleza Então temos aqui nosso dinheiro, eiro, eiro, eiro Meu Deus do céu Foi há 84 anos Pra mais diferente do antigo aqui, melhor Joginho, som, espera Não O que é isso? Tomou uma jabiraca Ele entrou Não Você viu aquilo, velho? Não, não Como ele entrou Então vocês viram aquela desgraça do planeta Terra Ai, ó, esse Bob Sponge Olha o cara desse bicho, mano Que cara feio pra caralho Mano, vocês sabem o que a gente tem que fazer, não é? Mano, na versão antiga, era um pouco mais fácil Por quê? Porque tinha uma porta bem aqui, mano Na verdade, no Bob Sponge Tem uma porta mesmo Por quê que tinha medo da porta? Tem que sair Porra, porra, porra Deixa essa medo de porta Sai daqui, seu desgraçado Sai daqui, seu demônio Tá dizendo que eu vou zerar essa merda Eu não vou zerar Olha o cara desse maluco Você, maconheiro Vai morrer daqui pro Natal Não vai ver Papai Noel Não vai ver a árvore de Natal Mano, impossível, velho Impossível, não é isso? Diga, piscar uma luz assim Mas, porra, não faça isso sempre, não Bota E agora você tem que Tipo Fugir Porque, ó Descobar mais um susto aí Que já é Pera, já consegui Pera, já consegui Pera, já consegui Pera, já consegui Meu Deus, não Meu Deus, eu consegui Pera, é isso Sai daqui Olha o braço daquela criatura Esse jogo aqui é brincar com a minha cara, né, velho Será que eu perdi o favor e não Tá tudo de boas, né Tá tudo tranquilo, tá favorável Abra a porta, mariquinha Eu não abro, não Ah, vai cagar Tem que achar a chave também Esse joguinho, não é? Ah, mano, não O jogo original Não tem que achar a chave Pra essa merda De jogo Meu Deus, jogo é impossível de zerar Mano Meu Deus do céu Planta Planta faz isso, velho Planta faz isso Nossa Esse planta faz isso Não Deixa aqui Não Deixa a chave, deixa a chave Mas não, meu, eu fugi Ufa, Deus Mas ele vai passar no banheiro também Mano, agora eu nunca mais vou gostar de meus pões na minha vida Mano Ha Ganhei Ah, porra Porra, vai lá Porra, não 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 Nem pense Nem pense Nem, velho Tá na boca Meu Deus Que susto Meio, velho Para Hum Para Não Não Eu trolei até você Miserável 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 Não Não abra o potinho Não, animal Veja lá Coração Meu coração Meu coração Tô doendo muito É alegre, tá vendo? Tava essa Agora tem que achar uma chave Vai ter uma chave Meu Deus Ó, velho Ó, velho Mano Mano Eu detesto Bossa Esponja Vai cagar Tô merda Ah, vai cagar Tá Não sou entada Não Mano Mano Tô tudo Tô tudo aqui Tava mesmo Vai cagar 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 Mano Eu já não aguentei Joga faz Vem de freds Meio de custonete Agora é isso Que raiva Assim na minha vida Não Tem que ser em outro lugar Agora Ainda é meaça Aaaaaah 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 Meu Deus Não, ai não Quase pensei que ele fica preso Eu não gosto disso Meu Deus Vou ter que fugir dessa merda Não tem lugar nenhum O cara escuta Eu que chego no que? Pum Mano Eu não sei Eles estão não comendo Vou aparecer Ah Tem que aparecer num lugar mais chato Quando eu tento essa boba esponja Mano Eu nunca mais Gosto de boba esponja Ai meu Deus do céu Se eu levar um susto Já é Ele me robou de uma pessoa Mas acho que essa pessoa vai me odiar Se eu falar um nome Dessa pessoa Meu Deus Tomara que ela nunca saiba Se esse vídeo existe Mas ele vai saber Porque eu gravei esse vídeo No primeiro canal Meu Deus Tô tão ruim Meu Deus Mano Aaaaaah 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 Uma puta de boba esponja Velho Mano Agora eu vou ficar com minha cara Aaaaaah Sai daqui seu demônio Morra Porra Meu Deus Isso Me deu um susto Danato Mano Meu coração Quase saiu Aaaaaah 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 Eu tenho uma cidadada Aaaaaah Eu sou uma esponja Eu vou te comer Eu vou te comer Vou te comer Mano Nunca mais Mano Esse jogo Uma bosta Que merda Que bom Eu vou ir embora Logo antes que ele apareça Olha o bicho vindo Moleque Olha o bicho vindo Moleque Eu acho que eu tô querendo Me dar um muro Nossa Só de tratado Meu Deus Meu Deus Tá vendo nada aqui Noé Não 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 Eu Aaaaaah 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 Isso Esse foi o vídeo O vídeo Mano Falou E nunca mais Trava Essa merda Apoca